Boa tarde, estou novamente aqui na estrada que liga para a denso, né? Que sexta-feira nós, o portal SB Notícia, viemos aqui e mostramos aqui os buracos que existiam aqui. Pois bem, a prefeitura viu a necessidade que tem e veio e fez a manutenção, como você pode observar nesse momento e você vai ver a foto anterior, né? Então fica aqui o registro do portal SB Notícia, né? Que a gente tenta levar para a prefeitura de forma coerente, com etiqueta, para não ficar agredindo igual vereadores, vai em centro médico, fica fazendo barulho, mas não resolve nada, né? E fica aqui o registro, quem faz política não trabalha para o povo, essa é a realidade. Então fica aqui o registro que funciona o trabalho quando o leitor acompanha conosco no portal SB Notícia e diz, olha, tem este problema, isso, aquilo, o que a gente faz? Vamos lá, mostramos para a prefeitura, olha, precisa resolver isso daqui, a prefeitura vai lá e executa. Isso é um privilégio até, né? Que é um trabalho que não precisou de protocolo, né? Papéis, e sim, é uma questão de internet e mostrar realmente a necessidade que o povo tem, né? E necessita. Aqui fica o registro que dá para ver que funciona. Se trabalhar corretamente e levar para a pessoa correta, né? Que possa ver isso daqui. Eu me recordo muito bem, desse espaço daqui para lá, tinha 215 buracos pequenos, que foram feitos tapa-buraco. Mas com o período de chuvas, sabe como que é, né? Mais buracos e buracos vai aparecendo. Esse é o fato do portal SB Notícia ter que mostrar também o antes e o depois, né? Não é só mostrar o problema, mas sim a solução, como você pode observar aqui. Andar mais um pouquinho aqui, ó. Vários pontos, né? É que a rua é enorme. Não dá para andar tudo aqui, que eu vou gastar uns 20 minutos, né? Mas foi feito aí, ó, o tapa-buraco. Chegar até aqui, né? E voltar. Quer dizer, todo mundo trabalhando junto funciona, né? Prefeitura e imprensa, né? E aí 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 Olha, tem mais pontos aqui Do local que foi feito, né? Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil Que o trabalho funciona Quando é bem feito, né? E é levado de forma coerente E a necessidade do povo Fica aqui o registro pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano E aí E aí